Quem vê esse sorriso aí nem imagina o que a Celeste já passou. E é sorriso, quem dá o sorriso mais bonito de Goiânia, quem que dá o sorriso, quem que é a menina mais feliz dessa casa. A cadela da raça dálmata foi resgatada das ruas pela Isabô, do dia 31 de janeiro desse ano. Ela foi encontrada na rua, a pessoa mandou uma foto pra mim e eu vi que ela estava cega, eu tenho alguns resgatados cegos aqui, a gente sabe como que um animal cego não sobrevive na rua. Quando foi resgatada, a Celeste estava praticamente cega dos dois olhos e ainda tinha duas hérnias na virilha. Ela precisou passar por cirurgias de urgência. Sem dinheiro, Isabô precisou fazer uma vaquinha para pagar o tratamento da Celeste. Foram 3 mil reais e assim que eu peguei ela, as pessoas se solidarizaram muito por conta da situação e sabendo que seria a única oportunidade dela enxergar e ter uma nova vida, até para procurar uma família, eu consegui em um dia e meio o valor da cirurgia dela. Hoje, a Celeste já voltou a enxergar e também está com a saúde recuperada. O que falta agora é um lar para a dálmata que ama um carinho. Uma pessoa que entenda, tenha paciência, como qualquer cachorro, ela é uma cachorra muito amorosa e não sei o que ela passou, mas provavelmente ela teve uma privação de amor, então ela acaba tendo um pouco de ciúmes quando outro cachorro chega perto. Ela é muito amorosa, ela precisa de uma família que seja tão amorosa quanto ela. A Isabô cuida de cães desde os 19 anos. São muitos. Hoje, aqui na casa dela, são 27. Para cuidar de tantos animais, esse custo fica muito alto. Eu pego eles em situação degradante na rua, faço rifas, faço vaquinhas para conseguir pagar vacina, pagar castração. Todos eles têm veterinário acompanhando, têm vacina importada, vermífugo, tudo em dia. Tudo que a gente faz é realmente por amor, não tem nenhum retorno financeiro, mas toda vez que a gente tira um animal como a Celeste, da situação que ela estava, e tem uma família amorosa, vale a pena, porque eles merecem, eles não têm culpa da família ou das pessoas que os abandonaram.